Decididamente Eu não sou gente Eu sou um ente incompetente Mal acabado Eu infelizmente não consigo nem sequer ser um mendigo Dá tudo errado Deus quando me fez devia estar muito invocado Ganhou o campeonato de fazer nego sofrer O urubo posou na minha sorte Eu nasci pra boi de corte, deu cupim no meu viver Sábado passado quando eu vinha Umazinha da pontinha fez uma linda carinha para mim Eu aí peguei minha pessoa e fui andando para boa Na esperança de um domingo menos ruim Pois amigo, o que é que você acha? Vou e levo uma bolacha de um prazo Agora que não sei onde surgiu E que além de tudo não contente Me mandou apenas vende Quando você está mesmo sem sorte Nem a vida e nem a morte Querem nada de saber de você não Você pode estar longe de fundo E vem os vermes todos juntos De pedir pra não se virar refeição Chega um dia a vida e está tão chata Que você pega e se mata Dá um tiro que parece de canhão Mas a sua sócia é tão ingrata Que ele sai pela culatra Com licença da expressão Decididamente eu não sou gente Eu sou um ente incompetente Mal acabado Eu infelizmente não consigo Nem sequer ser um mendigo Dá tudo errado Deus quando me fez Devia estar muito invocado Ganhou o campeonato de fazer Nego sofrer O urubu posou na minha sorte 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 Eu nasci pra boi de corte Deu cupim No meu viver O urubu posou na minha sorte O urubu posou na minha sorte O urubu posou na minha sorte Tchau